O que é o Kauai? Demónios empalaram com histórias do infinito Agitação na atmosfera, a visão futuro apocalipse Novos tempos, olho gordo, ficará mais inchado O olho da providência conspirou no sítio em rato Tio Lee, eu sei que andas por aí Vou te encontrar pois ainda não te vi Os governantes desde a patria deram uma vida obscena e rápida Sápida, a flor que todo niga quer provar Hoje a nação ajoelha-se perante o túmulo de Salazar Por boletas domesticadas preparadas para voar E diz-me tu, de que lado vais ficar? Do lado dos chips, meus inimigos A minha garrafa diz para não partilhá-la com desconhecidos Não me descorda quando estou branco miúda Arranjo-te o emprego e a mim uma nova puta Já morri e renasci e fuck Que põe esta merda toda à espera que o Estado português Assim resolva em dar a liberdade condições Novas normas, igualdade salários e que paguem as reformas Cansado desses rappers vendidos idiotas Limpou com a humildade uma campada de hipócritas Mami, o preconceito segue o teu filho Manicói me chamam por querer mudar isto sozinho Mas eu estou longe do mundo No novo continente Enquanto a paranoia fala com o meu subconsciente Os das drogas dizem que tu vais chegar ao topo Mas afeiçoaste demasiado esse esgoto Chamam-te de burro ou te chamam-te de louco Ao menos aí tens espaço para todos Tô por um fio 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 Dias a fio Puta que pariu, tô por um fio Segui o vazio até dar arrepio Vem do meu feitiço Queimei o pavio Afundei o navio e a festa é quem viu Cada hora que passa é mais um desafio Só evito acabar apanhado Num plio afogado no rio Avadio num receio Muita força sumiu Muita lança partiu Muita louca fugiu Muita boca que vive Só para o vício Mas nota com o tropa Só quero outro início Menos morto vive Menos frouxo nisto Medos do outro tipo Tempestor, please? Enrostou-me a coca de nervos vão-se pinhos Fico dividido, fico iludido Fico no limbo com o widow Com o vinho evito o que sinto No entanto por mais que puxos do pica Não esqueço quem sou pouco ou nada Mudou Vem, dou Trora-moscota, chau papa na prata Até agora com os tropas Sem pá cano para Só pá tá na estrada com fé na jogada Antes só queria A hora de sentir a bola nas botas Mas agora havia São voltas e voltas Bem tortas e vejo a família encalhada É difícil deixar a velha descansada Já pouco acredita, é normal Disse-me evita, não sejas igual Dei-te disciplina para não viveres mal Meu neto atina, tens outro final Na batalha da vida És teu próprio rival Mas, mas, mas De facto estou stuck Numa bala de neve sem luck Lá que sigo bem torto, safuck Já nada me impede E se nada me impede Sou louco meio roto com um pouco com gosto Por um fio, por um fio, por um fio, por um fio Por um fio como era suposto Por um fio, por um fio, por um fio Tô por um fio Tô por um fio Tô por um fio Tô por um fio Dias a fio Em curto ao pavio E eu tô por um fio De tanto chorar o olho ressequio Farto desta merda, puta que pariu Cabeça tá cheia, coração vazio Porque é que me tem que cair tudo em cima Porque é que me querem denegrir o clima? Só saio por baixo o farto desta sina Mas eu não me calo, tem calo e vacina Vida madrasta e ensina Muitos não passam dos 20 ou dos 30 Com 22 ainda tô na pista e pra vingar Vou tomar iniciativa Tristeza não paga Despesa da família Riqueza não é o teu automobil Mas sim os que ficam como a mobília Ergo sombrio a luz desvanece Sinto frio na espinha mas não me arrevesse Cabeça a ferver derivada do stress Ultimamente é só o que acontece Queimo problemas em folhas num verso Seimo nos temas que me dão acesso Esquemas e cenas que não fazem nexo Afaste-me, afaste o luto pelo inverso Problemas que adama, problemas em casa, na escola e trabalha E digo basta cabeça cansada Por vezes eu explodo ninguém dá por nada Tô pelos cabelos com farsas facadas Nas costas e cenas maradas Dedos apontados sou sempre culpado Já é costume, tô acostumado Habito num mundo reinado Pelo diabo e pelo mal Quer cada vez por menos explorar Verdade oprimida domina a mentira Tira a minha mira e vira a minha vida E caminho paulado O oposto da via Tô por um filho 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 Tô por um filho